Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e hoje nós iremos falar sobre solos, sobre o pH de bananeira, tá bom? Então vamos lá. A bananeira se adapta muito bem aos mais diversos tipos de solo, o ideal, né? No entanto, geralmente de 60 a 90 centímetros de profundidade, tá? Que deve ser o buraco ou a cova para se plantar a bananeira, tá? Geralmente eu planto de 60 para 60, tá bem? Bom, nesse lugar onde vai ser cultivado, tem que ter um alto TO de matéria orgânica, tá? Tem que ser bem drenado e com boa capacidade de retenção de água, tá? Para o solo ficar úmido por um período maior, só, tá bem? É importante que esse solo contenha ainda até 25% de argila, tá? De 10 a 15% de silt e uma fração de areia grossa, tá bem? Para o solo ficar arenoso. Solos com teores de argila muito elevados dificulta o aprofundamento e o crescimento de extensão das raízes, além de favorecer o afloramento dos rizoma, tá bem? O pH fica na faixa entre 4,5 e 7, tá bom? Esse valor que eu dei agora, ele oscila, tá bom? Então, ele fica em torno de 4,5 a 7 e é propício ao desenvolvimento das plantas, embora a melhor produtividade seja alcançada com o pH na faixa de 5,5 e 6, tá? Esse nosso aí tá com 6, tá vendo? Como que a gente faz a medida? É bem fácil, a gente coloca mais ou menos aí um palmo da raiz, tá vendo? E a gente vai afundando lentamente o nosso pH-metro, tá bom? À medida que você vai afundando, você vai tendo os valores ali, tá? Bom, geralmente as bananeiras são plantadas em todo tipo de lugar, né? Minas Gerais, São Paulo, Pará, Santa Catarina, né? E ela vai muito bem em diversos tipos de solo, tá bom? Inclusive, né? Lá na roça tem também e o solo lá é um solo arenoso e ela tá indo muito bem lá. Lá nós temos banana maçã e banana prata, tá bom? Olha só, aqui saiu várias mudas, né? Diversos tipos de mudas aqui, ó. Só que essa variedade que tá aqui é na Nica, tá bom? E olha só que muda bonita, grande, saudável, certo? Olha essas outras aqui. Por que que eu ainda não fiz a desbrota? O que é a desbrota? A desbrota é nada mais, nada menos que a limpeza ali, tirar um pouco de muda ao redor da planta mãe, tá? Por que que eu não fiz esse tipo? Porque essa muda aí, essa bananeira, ela já está produzindo, tá bem? Então não é interessante a gente mexer, por que? Se a gente fizer um ferimento nela, pode vir pragas, doença e matar a sua planta, matar a planta mãe ali e consequentemente você irá perder o cacho de banana, certo? Então a gente, quando vai tirar uma muda, vai fazer a desbrota, desbaste, geralmente a gente faz naquelas que não estão produzindo. As que estão produzindo a gente não mexe, tá bem? Depois nós iremos fazer o vídeo aí explicando como plantar bananeira, tá? Então é isso meus amigos, o solo meu aqui fica entre 5,5, 6, 6, 6 e meio mais ou menos, mas o comum aqui é entre 5,5 e 6, tá bem? Eu cultivo aqui a bananeira aqui no quintal, nessa, nesses números aqui de pH, tá bom? Então fica um pH aí mais ácido, né? E é isso meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou dá um like, se puder compartilha, se inscreva no canal, caso não for inscrito e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e tchau!